Para fazer os da palavra do líder do... da minoria, Paulo Abiaca. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores líderes, senhoras e senhores que nos assistem em suas residências, quero dizer que tenho um profundo respeito pelo líder que me antecedeu, mas de certa forma consegui ficar ainda mais perplexo do que quando vi a reportagem da revista Veja, com as denúncias publicadas a propósito dos acontecimentos do Ministério dos Transportes, quando acabei de ouvi-lo na tribuna desta casa. Casa do povo, casa do debate democrático, casa do debate de posicionamentos e que, obviamente, é dever do líder dos partidos do governo promover a defesa de seus membros, como é dever da minoria combater aquilo que a imprensa vem publicando como desvios, eventuais desvios de conduta de membros da equipe do governo. Mas eu confesso que a minha perplexidade se dá na medida em que nós, da oposição, atribuímos, até bem pouco tempo atrás, exatamente antes do discurso do líder que me antecedeu, a providência da senhora presidente da República em demitir o ministro dos transportes como um ato saneador. Ora, qual a nossa surpresa quando informa o senhor líder do Partido da República que ela não o demitiu, que o ministro foi quem apresentou a sua carta de demissão? Ora, então se ela continuasse, ele continuasse ministro, muito pior seria, pois estaria patente aquilo que nós já desconfiamos, meu caro líder do PR, a mais absoluta e completa negligência do Palácio do Planalto, com a gestão, com o trato eficiente da coisa pública, e mais do que isso, com a tão propagada honestidade e absoluta intransigência, que não está acontecendo com atos que a presidente da República tinha conhecimento há já de algum tempo. Nós até tivemos uma esperança de que a senhora presidente da República havia estabelecido um ato saneador, mas não, estou agora perplexo em ver que ela não tomou este ato. Ela estava, portanto, conivente com o que vinha acontecendo com o Ministério dos Transportes e permaneceria conivente, não fosse a atitude do ministro em pedir demissão. Ora, é só o que nos faltava tomar conhecimento na tarde de hoje deste fato. Aliás, isso não é mesmo novidade, afinal de contas, o senhor presidente, ex-presidente da República, e aqui me refiro a ele com todo respeito, porque é um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não queria as fiscalizações do TCU, e chegou a propor que as funções de fiscalização do Tribunal de Contas da União, recentemente, fossem diminuídas, o que comprova que vale para o discurso, mas não vale as providências e os discursos de promessa de rigor com a corrupção não estão efetivamente valendo na prática. Aliás, eu quero aqui fazer uso, senhor presidente, dos meus últimos dois minutos, para demonstrar outra contradição do governo. Em entrevista hoje em Rondônia, que também ouvi perplexo nos sistemas de divulgação da mídia nacional, a senhora presidente Dilma Rousseff declarou em Rondônia que teve realmente uma obra que ela visitava, um problema de projeto, projeto com problema, porque não foi licitado o projeto executivo. E disse a senhora presidente Dilma Rousseff, eu, inclusive, tendo a achar que todas as obras do país vão ter que ser executadas com projeto, vão ter que ser licitadas com projeto executivo, porque senão dá nisso atraso a algo mais incoerente. Hoje, esta fala da senhora presidente da república, que vem colocando esta casa a votar o regime diferenciado de contratação pelos líderes do governo, onde está exatamente excluído do processo exatamente os projetos executivos, é assim, infelizmente, que vem acontecendo nesses últimos seis meses de governo. Não temos planos estratégicos para a educação, para a saúde, para o combate ao tráfico, para a insegurança pública e nem tampouco para a infraestrutura. Enquanto a falta de gestão se impõe no Ministério dos Transportes, claramente as rodovias federais do Brasil permanecem em estado de absoluta calamidade, com mortos e feridos, aumentando em números idênticos ao dos países mais desenvolvidos do mundo. E, infelizmente, o que nós vimos foi um comportamento da senhora presidente da república como se fosse uma professora de pré-primário, estabelecendo na revista Veja um paradigma, antes nunca visto na república, o de que vai estabelecer um regime de monitoramento como se fosse uma babá para os funcionários públicos sob suspeita na administração pública federal. Quando, na verdade, ela deveria ter feito o que o líder do PR agora... Vou encerrar, senhor presidente, informando exatamente que ela não demitiu o ministro, que foi o ministro que pediu demissão. Muito pior, portanto, porque ao menos esperávamos que ela teria feito um ato saneador, coisa que, pelo jeito, ela não fez, não faria, e nós continuaríamos a ver aqueles que lá estão continuando, infelizmente, a colocar o interesse público em segundo lugar. Muito obrigado, senhor presidente.